Sou Emily, sou a co-fundadora e CEO da Pentes, sou americana inicialmente e mudei para o Brasil há oito anos agora para trazer mais conforto e sustentabilidade para mulheres como a Pentes. Então a gente tem muito esse propósito, não só de trazer inovação, mas trazer inovação acessível. A gente tornou a primeira marca no Brasil de moda com uma etiqueta da carbono. Então todos os produtos da Pentes agora é carbono neutro e a gente investe em programas para fazer o offset, para fazer compensação da emissão da carbono dos nossos produtos. Então acho nesse sentido a tecnologia ajuda muito também para a eficiência e para criar processos padrões de trabalhar que garantir mais sucesso com os recursos que você tem. Então nesse sentido a gente foca bastante em parceiros e tecnologias que nos ajudam com esse crescimento, essa fase de scaling da empresa e maximizar que a gente tem ao lado de recursos da empresa durante essa fase. Então a gente começou a trabalhar com a Homem em 2019. Eu acho que essa escolha na época foi muito no sentido de que a gente queria inovar no mercado ao lado de experiência do consumidor. Então uma das principais demandas que a gente tinha era um consumidor poder comprar na loja online e fazer eventualmente trocas na loja física, ou então o contrário, fazer compras na loja offline e poder fazer trocas na loja online. Então a Homem foi uma das únicas plataformas que possibilitou essa integração e trouxe essa experiência para o consumidor com muito mais comodidade. E eu acho que isso é algo que se reverbera no pós-compra. Então eu acho que a agilidade eu diria que é o principal ponto, que é o suporte que eu mais vejo como maximizando a parceria entre a Homem e a Pentes hoje. Eu super indico a Homem, eu acho que tanto como eu falei na parte de gestão empresarial, eu que cuido do operacional da Pentes, realmente traz muitos ganhos ao lado de produtividade, que eu acho essencial. Mas principalmente aquelas lojas que estão querendo essa integração entre o mundo online e o mundo offline, que são mundos que acho que hoje, principalmente no Brasil, se complementam e trazem força um para o outro. A Homem com certeza é uma plataforma que vai conseguir dar toda a assistência e o suporte para maximizar essa experiência.